Pessoal, hoje é domingo de manhã. Fiquei trabalhando até tarde da noite. Começamos a trabalhar muito cedo hoje. Infelizmente, eu preciso fazer esse vídeo para vocês. Eu estou perplexo, gente, com a quantidade de mentira, com a quantidade de fake news, com a desinformação e com os vídeos que estão circulando, tentando criar uma narrativa mentirosa de uma ligação com o show da Madonna com a tragédia do Rio Grande do Sul. Eu não consigo entender como, num momento como esse, que a gente está trabalhando para salvar vidas, tem gente que se dedica para produzir mentira. Sem escrúpulos. Gente, o show da Madonna foi pago pelo Itaú e pela Heineke, com apoio da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado. E gerou um enorme movimento positivo para o turismo, para a atividade econômica do Rio. Mas as pessoas, de forma criminosa, disseminam uma mentira que foi financiada com a Lei Rouanet, com o dinheiro do governo federal, o dinheiro que poderia estar sendo investido no Rio Grande do Sul. Isso é mentira. Meus queridos amigos e minhas amigas, a hora é da gente fazer uma grande corrente positiva num momento dramático como esse, que o governo está assistindo e lutando e trabalhando desde a primeira hora. Foram mais de 10 mil pessoas que nós já salvamos, gente. No esforço do governo federal, com o governo do Estado, com as prefeituras, voluntários, que nos emocionam com a sua dedicação, com o seu esforço. Então, chega de mentira, gente. Chega de fake news. Vamos denunciar essas pessoas que não merecem o nosso respeito. Pelo menos em respeito às famílias das pessoas que morreram. Vocês podem parar de mentir.